Olá bem pessoal 23 horas e 21 minutos aqui na Espanha no Brasil 18 e 21 como a gente reportou aqui no canal assim que a gente superasse essa faixa resistencial aqui que deixou a btc pesadinha entre 50 mil e 500 com picos para 51 justamente porque foi a beira do abismo aqui ó que antecedeu a mega queda a primeira grande queda da btc em direção a 30 mil no dia 19 de maio depois a btc ainda atingiria 28 mil 805 e 22 do 6 mas o fato é que como aqui foi a beira do abismo fica na memória do mercado mercado tem memória e tendência teoria de down quem fez o meu curso sabe isso de core salteado agora a gente se desdobra nessa nossa onda cinco que veio recheada de subir ondas né a gente fez uma onda um dois três quatro e a nossa onda cinco que segue lambendo aqui a aresta inferior dessa nossa canaleta virtual de alta a gente abre um candle muito interessante aqui e agora no diário vocês vejam que tá quase virando uma tromba de elefante que muitíssimo provavelmente vai ter os seus irmãozinhos aqui que vai levar a btc para 55 mil dólares como eu reportei a mais de uma semana de repente a btc explodir essa panela de pressão e explodir em algum momento a nuvem de o shimoku na projeção de 26 períodos segue com a linha superior agressivamente apontada para cima o squeeze já abriu uma amplitude ondulacional compradora o mac dinens fala a exponencial curta e lenta curta agora tá cruzando de baixo para cima contra a lenta e ambas fixadas na banda superior da métrica então pessoal o nosso target já tá sendo desdobrado para a gente ir e atingir aqui 55 mil dólares com picos para 56 e ou talvez 59 mil para aí sim a btc congestionar e quando a btc cair de 59 mil de 60 mil para 55 nessa congestão aqui aí os nossos amiguinhos cavaleiros do Apocalipse retornam por enquanto eles ficam em Bernardo tá bom fica esse registro se nada fugir do script amanhã eu volto com análise da da própria btc qualquer movimentação mais brusca do mercado eu volto a reportar tá bom e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço